Tu vai ter investimentos em alta e outros em queda, só que os investimentos passam por ciclos, ciclos de alta e ciclos de queda. Isso acontece com todos os investimentos da Bolsa de Valores, isso acontece inclusive com os investimentos de renda fixa. A rentabilidade desses investimentos de renda fixa, uma hora elas estão mais altas, outra hora elas estão mais baixas. Passa por esses ciclos, tá? De alta e de queda. Então o que tu vai fazer com o passar do tempo? Tu vai sempre vendendo aquilo que está em alta e comprando o que está em baixa. De forma que tu vai sempre estar comprando mais aquilo que está mais barato e vendendo aquilo que está mais caro. Esse é o grande princípio por trás. Essa é a grande técnica que é a base, é justamente a base do método investidor sempre em alta. Assim, o que significa estar sempre em alta então? Tu sempre vai ter investimentos dentro da tua carteira que vão estar em alta. Outros sim vão estar em queda. Qual é o ouro disso? Como que tu consegue ter rentabilidade consistente no longo prazo? Porque sistematicamente tu vai estar vendendo o que está subindo e comprando o que está caindo. E tem um fator que não falha, nunca falhou na história. Aquele investimento que sobe, sempre sobe mais do que aquele que cai. Então com o passar do tempo, não estou dizendo que tu vai ter resultado em um mês, não estou dizendo que tu vai ter resultado em um dia, em uma semana, não. Tu precisa focar no longo prazo. Com o passar do tempo, o que acontece com os investimentos? Aquilo que está subindo sobe mais do que a queda daquele que cai. Então tu vai ter investimento subindo muito mais, quando ele estiver no ciclo de alta ele vai subir pra caramba, vai ultrapassar 100%, com muita tranquilidade. Aquele que está caindo não tem como ultrapassar o 100%. O investimento não cai mais do que 100%. Então sistematicamente tu vai estar vendendo aquilo que está subindo e comprando aquilo que está caindo. Assim, tu percebe que de forma automática, tu está sempre comprando aquilo que está a preços mais baixos. E está sempre vendendo aquilo que está a preços mais altos. Comprar barato e vender caro.